Fala galera, meu mestre aqui com o canal do Dr. Riek e hoje Riek duplo Um do Omega Rap, outro do Taqueiro que tem participação do Omega Rap né Parece que os canais de Rap Geek tiraram a semana para fazer Rap de Itachi e Sasuke Uchiha Ontem teve o Taos, o Press Beats, hoje tem uma pegada Ninja Descolado, Starry Trap, o Omega Rap que tem a ver com Uchiha E tem o Rap do Sasuke e Itachi Então vamos lá, começar pelo Omega Rap Ninja Descolado já Mesmo que não acredite Saber que é o Sid no Beat Sid no Beat, yeah, yeah Traz o Hit diferente, yeah, yeah E me agarrar novamente Eu sou o Ninja brisado, olho avermelhado Tchau foi destravada, queimando com amaterado Cheguei de Kawasaki, de Nike voando alto Observa a mão que esse aqui é proibidado Metendo o pé no falso, hoje eu tô folgado Cê bate deixa o vivo, eu tenho modo de virrado Olha no status, nem sã nem é palha Banda na riscada, flex mesmo, cê otário Eu sempre fui um shinobi exemplar Fazia tudo em pró de Konoha Menos um de dark, mas já tinha habilidade Jogava que não é no álbum, te fazia invejar Moleque prodígio, cara engana fácil O líder dambou quando era dia de missão Sem deixar vestígio, bris sem massagem Cria-te Konoha, cheio de hot no coração Eles tramaram um golpe de estado Me transformaram em ninja renegado Hoje quem que anda é só com o Jelly mais bravo Quem é real, niga que te deixa assustado Um novo ou suplaco, ganjo lotado Marginal é pouco mano, seu áudio que é vaco Nem uso meu olho pra tu, vou manter fechado Vou ser Big Shock se o Suzano tá ativado Tiso Kuyomi brilhando no alto Senju tá tremendo pros cria do clã Se bater de frente os Uchiha fazem estrape Quando mostra pra esses caras arrumam um gueto ou sharingan Olho no olho, tô bem debochado Minha gay tem Kakuzu, Kizami Hidan Contando grana, grana, grana Cês são muito fracos, a mente do Itachi é vilã Ninjas colado, pergaminho do lado Shuriken navega, eu tô fazendo assassinato Todo cara beijado, vem no modo sapo Se tiver de tio sabe que não é que é mais de assalto Só os cria avançado Tigo entrajado, tudo vida louca, não naiva de renegado Tô off da vila, se eu voltar cês tá jurado Só vila bandido, seu rogato tá avisado Eu solo, dei dar a pena arrumar nada Nessa Katsuki título é de lenda Nem tô bem cara, Sasori não fala nada Se o rival fosse o Madara acha mesmo que ele aguenta Mano, nem tenta porque se me enfrenta Vai ficar mais feio do que o Kagashi Até dá pena, meu olho é problema Eu sou Rank S, o Orochi sabe Kitsukuyomi brilhando no alto Sem juta tremendo pros cria do clã Se bater de frente, uso de rapazes traco Quando moza pêsse cara romanga com o Sharingan Olho no olho, tô bem debochado Minha gang tem kakuzuki zami hidan Contando grana, grana, grana Cês são muito fracos, a mente do Itachi é vilã Sou ninja brisado, olho avermelhado Chopa destravada queimando com a materasa Eu cheguei de Kawasaki, de Nike voando alto Observa, amor, que isso aqui é proibidaço Metendo pé no falso, puja, tô fogado Se parte, deixo vivo, eu tenho modo de pirralho Olho no status, tensa nem repare A banda na riscada flex, nem no seu otário Ninjados go elado, pergaminho do lado Shuriken navega, eu tô fazendo assassinato Todo travejado, vindo modo sábio Se tiver de ti sabe que não tem mais de salto Só queria avançado, chique e bem trajado Tudo vida louca, sempre renegado Tua filha da vila, se eu voltar cê tá jurado Sobe lambadito, seu roca que tá avisado Yeah Tá aí Style Trap do Emega Rap Cara, o Emega Rap tá crescendo demais, bicho Esse Style Trap dele é sensacional Essa vibe de Style com Trap É muito foda, muito foda, muito foda Acho que ele encontrou e vem crescendo Cada vez mais Vamos lá O Xirra Gang Caraca, vamos lá Não, é outro Trap Já Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Música 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 Vem com o ataque que eu vou tacando Tendência é o trap, né, bicho Quase que em 2020 a tendência vai ser a pegada do trap, hein Tem o M.H.Rap, agora o taqueiro e a M.H.Rap junto Que combinação, ficou muito bom Caraca, bicho, os caras são foda Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal com muito abraço pra fazer isso O link dos vídeos vai na descrição, vai lá, confere Até o próximo vídeo